Agora eu sentei aqui pra chamar, assistir de camarote o que o Micael Melo anda aprontando por lá no dia do café. Micael, o que você agora vai trazer pra gente? Tô aqui sentada sem o meu cafezinho, mas querendo saber o que você vai fazer por aí. Então, eu falei pra você que eu ia te causar inveja e agora essa inveja eu vou colocar ela na prática, na verdade. Tô aqui de volta com a Kawan, que ele vai dar alguns segredos pra nós do café perfeito. Como preparar o café perfeito, inclusive aqui nos bastidores ele tava falando pra nós de alguns detalhes ali do próprio filtro que já fazem a diferença, né? Exatamente, mas eu falei que ia falar o grande segredo, né? E o grande segredo tá mesmo antes do preparo, é a questão da qualidade do café. Aqui dá pra perceber bem, né gente, olha só. Esse é um café, uma amostra de café antes de ser torrado de um café tradicional, de baixa qualidade. Então, é só sementinha com problema, impureza, galho, pedra, muito diferente de um café especial, como o que a gente torra aqui, né? Que é só sementinha perfeita. E aí a gente faz o processo de torra e o processo de moagem. Então, esse é o grande segredo, café de qualidade. Depois tem os detalhezinhos de preparo também, né? O que você vai contar pra nós? Por exemplo, escaldar o filtro. Deixa você pegar lá que ele vai pegar água quente e colocar aqui pra nós vermos. O filtro de papel, ele sempre vai ficar com um gosto, resíduo, né? De celulose. Então, a gente escalda o filtro pra tirar esse sabor de papel e também pra pré-aquecer os nossos utensílios. Agora eu vou fazer a moagem do café. Tem vários detalhes, né gente? Realmente são muitas coisas aqui, como ele tava falando, ó. Por exemplo, você tem aqui o grãozinho... Pra gente ver é o processo, né? O grãozinho cru, né? Antes de moer, antes de torrar. Aqui é feita a torra, ó. Ele já tá no processo de torra. E esse aqui já tá moidinho, ó. Pra poder ter o preparo na prática. Foi exatamente o que eu fiz agora. Moir o café, sim. Mágica, né gente? Mágica. Sente essa fragrância, né? Tá delicioso. Esse café que vem lá do Caparau Mineiro. Produzido pelo Alexandre Emelich. É um café que traz lembranças de rapadura, de nozes. É uma delícia. Eu fico com pena de quem tá em casa e não pode sentir esse cheiro, né? Infelizmente a TV ainda não transmite cheiro, mas tá demais, gente. Tá demais. Isso mesmo. E aí, quando a gente começa o preparo do café coado, a gente precisa se preocupar a hidratar completamente o pó que a gente tá usando. Deixar todas as partes do café bem molhadinhas, pra que a gente consiga extrair todo o aroma e sabor desse café. Aqui eu coloquei 30 gramas de café e vou adicionar no total 420 ml de água. É uma receitinha mesmo. Cada 1 grama de café que eu uso, eu coloco 14 ml de água pra fazer o preparo. E aí vai adicionando aos poucos, assim? Isso. Eu adiciono um pouquinho no início pra hidratar todo o café. E depois já posso ir adicionando, procurando fazer um movimento lento, né? Com calma. Não colocando a água direto no filtro, porque se eu colocasse direto no filtro, a água ia passar e não ia ter contato com o café, né? Então eu quero que ela encontre o café, vá misturando ele e extraindo todo o aroma e sabor. E me conta uma coisa. Por exemplo, um café ali de uma cafeteira dessas convencionais que a gente tem, pra um café feito assim, feito na hora, tem uma diferença? Olha, vai dar diferença porque, primeiro, o café feito na hora, você não tem apenas o sabor depois, você tem o resultado, o processo, né? Então você poder fazer o café, sentir a experiência, ter esse contato, já gera uma experiência completamente distinta da gente simplesmente apertar um botão e depois tomar o café, né? Enquanto a gente vai preparando café, a gente pode, por exemplo, se é um café especial, ir lendo mais sobre a história dele, né? Por exemplo, aqui, vendo a história do Alexandre, conhecendo mais informações. Ah, eu lembrei, inclusive, de uma... A gente precisa frisar aqui uma história que o Acauã estava me contando, porque o nome dele, a gente falou aqui, não é tão convencional, mas, inclusive, isso ele foi descobrir depois, né? Que o nome dele, na verdade, é uma tipagem de café, né? Isso mesmo, isso mesmo. Acauã é o nome de um pássaro e o Instituto Agronômico de Campinas gosta de batizar as variedades de café arábica que eles criam com nomes tupi-guaranis, que é o caso de Acauã. Então, eu fui descobrir que o meu nome é o nome de uma variedade de café. Assim como esse café que a gente vai tomar é um café que o nome, a variedade é Catucaí, outra variedade criada pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? Que a gente vai experimentar daqui. Eu estou doido para experimentar, na verdade, aqui, porque o cheiro, o cheiro é muito bom. E aí, mas esse modo de preparo, ele varia de café para café? Como é que é assim? Existem dezenas de formas de preparar o café, não existe uma forma melhor, né? Cada forma de preparo é como uma perspectiva diferente do café, tá? Então, assim, esse aqui é um coador cônico com filtrado que uma maioria das pessoas tem em casa, né? Pessoal, deixa eu ver, a gente já está com o nosso tempo encerrando aqui. Deixa eu só experimentar para a gente poder encerrar o programa com gosto, mas com muito gosto mesmo, né? Pera aí, ó, a gente está vendo aqui, até chique o nosso utensílio aqui, ó. Vou provar depois, depois de falar tanto, né, ó. Eu sou apaixonado por café, a Keltrin também é. Está maravilhoso, gente, inclusive, ó, tem até, ó, um brownie aqui, que dá para a gente comer. E beber, ó, um cafezinho. Hum! Agora eu vou devolver para o estúdio, porque assim, ó, eu vou comer aqui e você continua o programa aí. Beijão! Arrasou! Adorei! Adorei as dicas, veio essa cor de café deliciosa e você aí de casa deve ter ficado com água na boca, né?